O cenário do teatro romano e o tetrápilo da cidade de Palmyra, na Síria, pagaram preço da segunda invasão terrorista do grupo Estado Islâmico e deixou sua marca de ódio nas milenárias ruínas greco-romanas antes de abandonar o local no dia 2 de março. Cinco dias depois de sua libertação, os caminhos que levam até os principais monumentos já estão limpos de minas e explosivos. Mas essas imagens mostram o estrago da cidade. A parte central do teatro foi destruída por explosões e pedras estão espalhadas por todos os lados. Nesse semidestruído cenário, as autoridades russas organizaram um concerto em maio de 2016 para celebrar a primeira libertação da cidade, que durante o século III foi governada pela rainha Zenóbia, que pagou caro por sua ousadia de se rebelar contra Roma. Mas sete meses após o evento, em dezembro do mesmo ano, e enquanto o exército sírio e seus aliados russos se concentravam em uma ofensiva contra a oposição armada na cidade de Alepo, os jihadistas surpreenderam e voltaram a ocupar as ruínas, consideradas pelo Unesco patrimônio da humanidade. Em Palmeira, é preciso se mover com cuidado, sem sair do caminho indicado pelos militares, que guardam os acessos do que foram uma das paradas da Rota da Seda. Junto ao pequeno Templo das Artes, as colunas do tetrápilo, um antigo monumento com um portão em cada um dos quatro lados, também ficou seriamente danificado depois de explosões. Pelo menos 398 membros das forças do regime sírio de Bashar al-Assad e de combatentes do Grupo Estado Islâmico morreram desde o início da operação para recuperar a cidade.